No Tag Games de volta! Curitado dessa vez mais um vídeo aqui do Footreact Que é o quê? Footreact é o reagindo a vídeos tanto de pés, de FIFA ou de futebol da vida real Então dessa vez estou trazendo aí o Speedtest realizado pelo canal do YouTube Aoson PC Vai estar o vídeo completo deles aí na descrição Então vamos reagir e vamos ver quem é o jogador mais rápido do Pro Evolution Soccer Isso incluindo o jogador Usain Bolt Então vamos sem mais delongas, vamos falar o vídeo e ver quem é o jogador mais rápido do PES Esse é o Speedtest sem a bola Width of Speedball Width of sem a bola Aham, beleza Ele tem que chegar até o final ali Ali é a linha final que o jogador vai ter que ir Aí são todos os jogadores os mais rápidos, né? Pela habilidade, né? Então esses aí são os que vão se disputar agora O Diablo, o Obamanyang agora O Bale E o outro é o outro é o Beleirinho É Beleirinho? Beleirinho Isso aí, Beleirinho Jordi Alba, Obamanyang, Bele e Beleirinho sem a bola Qual deles corre mais? Olha aí, olha aí quem chegou primeiro Não foi ainda Não foi ainda não é agora Caralho Obamanyang primeiro Opa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, Obamanyang o primeiro Beleirinho 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 Terceiro E Jordi Alba Em quarto Obamanyang é mito, né, mano? Agora Bolt, Mané Messi e Musa Aí, caralho Agora sim Agora eu quero ver, hein? Vamos lá, Bolt Vamos ver, Bolt Não me decepciona Olha a explosão e o coisa do cara ali, né, mano? Do Mané, eu acho que era Ó, o Musa também, né, velho? Olha o Spongebob Power dele 96 Caralho Bolt, Mané Messi e Musa Ó, Bolt Ó, Bolt Ó, Bolt Ó, Bolt Ó, Bolt Vai, Bolt Vai, Bolt Não me decepciona, Bolt Tem o cara mais rápido do mundo Só sem a bola Tu é obrigado aí Caralho Bolt primeiro Musa em segundo Aí, Bolt Primeiríssimo E não foi por tanta diferença, hein? Musa em segundo Mané em terceiro E Messi em quarto Agora Neymar Cristiano Ronaldo Salah E Sané, velho Mano Agora vai ser loucura, hein? Aí, menino Neymar Olha Olha as novidades dele Aí o Cristiano Ronaldo Joga em 89 E 86, cara É pouco, hein? Eu acho que ele tinha que ter mais, velho Esse mito aí O Salah 93, 94, mano Esse aí é demais E o Sané 95, 93 Nossa Cristiano Ronaldo É o que tem menos habilidade Vamos ver De explosão, né? De velocidade Acredito que ele vai ficar em quarto lugar Lá vai o Smith Lá vai o Smith Neymar primeiro Não Sané primeiro Salah segundo Cristiano Ronaldo Terceiro E Neymar E quarto Mano Sané Sané Ali Salah, velho Esses loucos aí Quando eu pego O times que jogam com ele, velho É triste, velho É triste Segurar os cabeças Sterling Vard E o Alcott E eu não vi o outro Agora vai ser loucura, hein? O Vard O Vard corre pra caramba Eu não sabia que ele corria tanto assim, mano O Alcott O Alcott Desde os primeiros pés Vinga Leva, né, mano? Desde os primeiros Desde os primordios aí O cara pegou uma puta Não lembro qual é o nome desse cara aí O último Não cheguei a ver É o Walker Walker Eu acho que é Nessa aí Acho que o Sterling ganha, hein? Acho Vamos ver Do Sterling Eu sei que corre pra caramba Também, né? Mas é muito liso Ó, Sterling Não, não é O Alcott ganhou Depois o Alcott Depois o Alcott E depois o Sterling Aí sim, hein? Agora aí É o mata-mata O gurizada A bola é O Yang Bolt Sané E o Walker Vamos ver Isso sem a bola, né? Sem a bola Sem a bola Vai dar Bolt Será que dá Bolt? Eu acho que sim, hein? Bolt Depois o Alba-Mang Depois o Sané E depois o Walker Mas o Alba-Mang Foi pau a pau ali, hein, cara? Logo depois ali O Alba-Mang Depois o Sané E depois o Walker Mas isso não tem a bola Bolt Vencedor aí Então, gurizada Vocês viram aí O Speed Test Sem a bola ali Porque Com a bola O cara tem que ter Habilidade Então ele teria que Correr E também Dominar a bola Então seria diferente Mas aí Sem a bola A gente mostra Que na correria Não tem, cara O Zenbolt É o que mais corre Em segundo lugar Ali Ficou Vamos dar uma olhada Ficou o A Balba-Mang É o segundo jogador Mais rápido do PES 2018 Em terceiro lugar O Sané E em quarto lugar O Walker Então já sabemos Que os quatro jogadores Ali são os que mais Correm no PES Então se vocês gostaram Do vídeo Querem mais vídeos assim Se quiserem que eu faça Um react Quando eles correm Com a bola Deixem nos comentários Se quiserem que eu faça No FIFA também Um react Beleza Ou me mostrem Mais vídeos aqui Nos comentários Que vocês querem Que eu reaja Pode ser de futebol Da vida real também Beleza Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau